Alex faz finta, lateral de grande área, vem cruzamento. O rebote é pro Anderson! Gol do Corinthians! Anderson, número 11! Na última participação do Alex, o desvio da defesa, a pancada do Anderson! Por todos os anos pra você curtir, o cruzamento, o desvio de cabeça do Tite, a sombra do Anderson vem pra direito! Aos 13 minutos do segundo tempo, o Pagano se inflama, o Corinthians marca Adriano, Andres, antes, Ronaldo, todo mundo, gole agora! O Corinthians marca o primeiro, o Corinthians 0, Maia!